Música Uma construtora da região decidiu investir na profissionalização de seus colaboradores. Antes do expediente, eles participam de aulas de alfabetização e garantem que essa é uma grande oportunidade para se qualificar. Esse grupo de operários ganhou uma segunda chance para voltar aos bancos da escola. Antes de pegar na massa, eles pegam no grafite, escrevem as primeiras letras como se fossem traços de pintura. 16 anos que eu trabalho em obra. Nunca estudei, porque não teve tempo. Agora estou estudando, não sabia nem do O. Agora já entendo já a patativa que a professora me ensinou, tudo já. Eu vou continuar, se Deus quiser, até, enquanto, tendo aula, estou estudando. Que é para eu aprender alguma coisa. João Batista vive a mesma história de muitos. Retirante da Paraíba, deixou sua família em casa em busca de uma oportunidade de trabalho. Quando chegou a Taubaté, até buscou ter aulas à noite, mas não deu por causa do horário do trabalho. Até que descobriu que podia estudar dentro do próprio canteiro de obras. Olha, trabalhar, ganhar dinheiro ainda, trabalhando, ainda mais escola de graça, quem é que não quer? Pois é, né? É, agora já aprendi um bocado de coisinha que a professora me ensinou. Se eu não tivesse estudando, não teria aprendido nada disso. Aí nem o nome eu sabia. Agora já estou assinando real os papelzinhos ali, que é para quando eu aprender, ensinar para a minha família. Durante duas horas por dia, às quintas e às terças-feiras, os operários passam aqui dentro dessa sala de aula. Parece pouco se compararmos as tradicionais cinco horas por dia, cinco dias por semana, mas eles garantem que esse pouco tempo faz eles saírem preparados para o trabalho e também para a vida profissional. Eles ficam bem mais motivados com a oportunidade de estar podendo aprender a ler e escrever. Como supervisor da equipe, Guilherme percebeu as mudanças também nos resultados. E fala que a alfabetização ajuda ele também, na hora de escolher quem é que vai ganhar uma promoção. Eu, como engenheiro, quero o sucesso de todos aqui dentro, né? A gente fica muito feliz de ver funcionários que começaram como ajudantes se destacando, virando pedreiro, consequentemente encarregados e, quem sabe, um dia mestres de obra. É oportunidade para que eles aprendam a ler e escrever e conseguir cargos melhores dentro da empresa, né? Inclusive, como pedreiro, como encarregado, até para aprender a ler projetos. Conseguirem se profissionalizar, né? Nessa oportunidade, Claudiano já está de olho. Veio de Alagoa só com o quarto ano primário completo. Com um mês de aulas, seu caderno já coleciona letras e sonhos. Tem algumas letras que eu não sei, né? E hoje eu sei, né? Através de alfabeto. Parei, eu parei na terceira série, né? E hoje eu estou aprendendo um bocado de coisa. Um dos sonhos dele é saber a ler os projetos da obra. Uma porta para a sonhada promoção. O projeto, ele indica como é que a gente vai fazer aquele serviço, né? Aí eu estou aprendendo. Então, quando você souber a ler os projetos, você vai poder coordenar uma equipe de outras pessoas. Isso, é isso mesmo. É isso que você quer. É por isso que eu estou estudando, para aprender mais. E tarefa de casa, será que tem? Com certeza. E todas personalizadas, hein? Baseadas no dia a dia dos operários. A gente também trabalha matemática, não só português, mas a gente trabalha português e matemática. São carro-chefe, né? Para que eles aprendam. São atividades que a gente prepara aqui, para que eles usem no dia a dia na vida deles, né? Ver uma conta de luz, ir ao banco, fazer uma compra. Então, coisas do cotidiano deles. Pelo jeito, está todo mundo satisfeito com as aulas por aqui. A professora, com um trabalho gratificante. O Guilherme, que logo vai ganhar mais mão de obra qualificada. E toda essa turma, que vai poder pleitear uma promoção ou virar o professor da família. É para querer mais alguma coisa? Claudiano afirma que sim. Pretendo aprender mais ainda, para lá na frente ser um grande, né? Ser alguém na vida, né? Crescer na vida, né? Porque cada um de nós tinha um sonho, né? Porque a gente não está aqui para brincar, né? No nosso trabalho, a gente aprende, principalmente aqui, na sala de aula. Então, eu estou disposto a aprender. Na segunda parte da entrevista de hoje, o advogado e jornalista José Carlos Cataldi continua o assunto sobre as ações que podem ser tomadas para combater a violência contra a mulher. Acompanhe. A doutora Maria Elizabeth Bassi é delegada da Mulher aqui em Pindamonhangaba, experiente. Já está aqui há 20 anos ocupando esse posto, ou mais um pouquinho, né? E está nos trazendo aí aconselhamentos. Para você, mulher que está aí em casa, que sofre algum tipo de violência, se encoraje, vale a pena ir lá para buscar a libertação, né? Afinal de contas, ninguém está aqui para servir de ser espancado por outra pessoa, qualquer que seja. Nem a mulher pode bater no homem, nem o homem na mulher. Ninguém pode bater em ninguém, né, doutora? E essa coisa de não poder tirar a queixa, né? Hoje em dia, a mulher fez a queixa, foi lá, fez a queixa. Não adianta vir o marido lá dizer que ela escorregou na escada, que caiu do telhado, porque o processo vai continuar. Exatamente. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que os crimes, né, de violência contra a mulher sejam de ação pública incondicionada. Ou seja, independe da vontade da mulher de dar ou não continuidade àqueles casos, principalmente sob o ponto de vista de a mulher ter sido agredida fisicamente. Ela não pode, no dia seguinte mais, retirar a queixa. Mesmo que ela não queira, ela é obrigada a ir na delegacia, nós somos obrigados a instaurar o inquérito policial e remetê-lo ao fórum para que o juiz analise e verifique a possibilidade de dar continuidade ou não àquele processo. E nós temos um caso pontual agora, né, que é um político do Rio de Janeiro, é até deputado, que bateu na mulher, a mulher deu queixa, depois retirou, disse que não foi bem assim, que ela que agrediu primeiro. Agora os dois estão respondendo o processo. Ela por denunciação caluniosa, porque depois de dar a queixa retirou, e ele pela continuidade do processo e já bateu o martelo lá o Supremo parece que avocando lá a questão lá para cima, para Brasília. Exatamente. Existem casos lá na delegacia que eu também indicio aquela mulher por falsa comunicação de crime. Porque às vezes a mulher vai, ela faz o boletim de ocorrência na hora da raiva, na hora que ela quer prejudicar, ferrar realmente aquele homem. E depois ela se arrepende, ela vai, às vezes ela até mente, dizendo que não, não foi bem assim, na verdade eu menti, se ela vai e fala que mentiu e eu já tenho um procedimento investigatório instaurado, ela é indiciada pela falsa comunicação de crime. Em Taubaté, a vereadora Poliana, do PPS, está reivindicando do governo do Estado, aliás, do Tribunal de Justiça, a instituição de um juizado especial para a violência contra a mulher. Ela diz que os casos lá aumentaram muito. Aumentaram ou a mulher se encorajou mais, doutora Elisabeth? Então, esse caso de estar pedindo um juizado, eu acho que isso é uma tendência natural do judiciário, deles colocarem em cada comarca uma vara realmente voltada para a violência doméstica. Especializada. E especializada, né? Porque depois podem ser, ali naquela vara, podem serem tratados outros problemas, não só mesmo a de violência doméstica, mas da continuidade a toda problemática, né? A todo procedimento que gera a violência doméstica, ou seja, a separação, a guarda dos filhos, a própria pensão alimentícia. Depois da medida judicial, policial, o agressor fica um pouco mais pensativo no que vai fazer, porque o sujeito é tão covarde para fazer uma coisa dessa, que realmente uma ação policial efetiva, de pulso de uma delegada especializada como a senhora e outras colegas tantas que a senhora tem, façam com que ele pense mais, que ele não tem esse direito de sair espancando ninguém. Exatamente. Quando a mulher pede a medida protetiva, o oficial de justiça vai na casa dele e fala ao senhor, por favor, arrume suas coisas, que aqui tem uma medida protetiva, arrume suas coisas, deixe o controle remoto do portão com a sua esposa, o senhor tem que sair da casa, porque o juiz determinou o afastamento seu do lar. O senhor não pode chegar perto dela 200 metros, ou seja, nem passar na rua. Esse homem é devidamente cientificado de que ele não pode desobedecer aquelas determinações. Caso ele desobedeça, a mulher vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência de desobediência e nós informamos ao juiz e o juiz determina a prisão preventiva dele. Então essa foi uma das inovações da Lei Maria da Penha, porque é mais um motivo pelo qual o juiz pode determinar, e a gente pode pedir, a prisão preventiva para o cumprimento das medidas protetivas. Doutora Maria Elizabeth Bassa, delegada da Mulher em Pinamonhangaba, nos trouxe informações muito importantes. Você que está aí em casa, se sofre algum tipo de agressão, qualquer que seja ela, se encoraja, porque vai encontrar na autoridade policial, na autoridade judicial, o apoio necessário para vencer essa violência. Ninguém, ninguém tem o direito de bater em ninguém. Esse é o lema dessa situação tão complicada que a gente vive e que levou a vereadora Poliana Gama até a pedir um juizado especial contra a violência da mulher em Taubaté, quem sabe, também chegando a todas as comarcas do Vale do Paraíba. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil, em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, aponta que apenas 20% dos brasileiros sabe o que realmente é uma pessoa endividada. Aquele que possui parcelas a vencer, seja de compras ou empréstimos. Consumo em excesso de alimentos com agrotóxico pode causar danos à saúde. A reportagem falou exatamente de como podemos nos proteger para sermos, de fato, mais saudáveis. E vimos também que antes de colocar a mão na massa, funcionários de uma construtora recebem aulas de alfabetização. Esses são os fatos mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórteresetorial.com. Acesse e compartilhe. Visite também nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Eu desejo para você um forte abraço e um sorriso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das graves. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmica. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.